Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou iniciando esse vídeo agora é duas horas da tarde, é o horário então de estar soltando as cabras aqui. Eu estou indo aqui no chiqueiro, aí eu vou estar mostrando para vocês e também vou mostrar mais um pouco da tarde e vou também mostrar o nosso dia, tá certo? Eu peço para você, se é novo passando por aqui, que se inscreva. Se você gosta desse conteúdo de roça, deixe o joinha que é muito importante, ativem o sininho de notificação para sempre que eu colocar um vídeo novo no YouTube direcionar esse vídeo até você, deixe um comentário e compartilhe bastante para que mais pessoas conheçam aqui o canal, tá certo? Então eu estou indo lá e vou mostrar para vocês. Todos os dias esse horário de duas horas da tarde é o horário da gente estar soltando elas, para elas irem para o pasto, elas dão uma volta aí no mato e aí quando é cinco e meia para seis horas elas retornam para casa e aí a gente prende elas, tá bom? Eu já até mostrei em outro vídeo, mas aí como vocês gostam bastante de ver essas coisas assim, os bichinhos, né? Aí eu vou mostrar. Mandar um abraço para o Rael que mora em Fortaleza. Rael, um abraço para você e um beijo, que ele gosta sempre de assistir os vídeos do canal e principalmente quando tem os animais que ele gosta de estar vendo. Então eu já estou aqui no curral e vou vir aqui a câmera do celular para vocês verem, tá bom? Eu já estou aqui então na porteira e elas já ficam tudo avoroçadas ali, né? Porque já é a hora dela sair e elas ficam berrando chamando a gente para a gente estar vindo, certo? Aí eu já cheguei aqui, aí eu vou abrir aqui a porteira. Ó gente, vocês sabem que cabra é muito danado, né? O pai fez essa casinha aqui de telha e colocou umas palhas por cima, né? Só que elas acabaram aqui, ó. Derrubaram aqui e aí aconteceu isso. E também elas destroem assim, gente. Cabra é um animal que elas comem tudo que é de planta, né? E num vídeo passado eu mostrei para vocês o nosso pé de xixá. E o que elas fizeram? Elas roeram o pé de xixá todinho, ó, até que ele ficou seco e acabou caindo aqui, ó. Aqui é o pé de xixá. E aconteceu isso, ó. Olha a quantidade de seriguela que tem aqui, ó, dentro do chiqueiro delas. Pois é, ó. Olha a bebezinha ali, ó. Pô, meu Deus! E olha essa daqui, ó. Vem cheirando o meu celular. O que foi? Olha. Elas são mansinhas. Aí a gente tem o dizer aqui na roça que quando coloca cabra dentro do quintal, elas, se tiver árvore assim, elas roem tudo, né? Porque cabra... Aí quando elas estão durante o dia aqui, o pai coloca a ração delas ali naqueles coxos pretos, ó. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Esse coxos ali tudo é de colocar as ração delas e aqueles baldes ali é da água. Só que elas acabaram derrubando aí, né? Eu vou entrar aqui, vou ficar aqui do lado, para vocês verem elas saindo aí, ó. Pronto. Agora elas já vão sair, ó. Viu? Aí eu vou acompanhar elas até a colar no rum. Ó, elas são rápidas demais. Lá vai elas. Aí eu vou acompanhar elas até ali no rum. Aí elas param aqui para ver se tem alguma coisa para elas comer. Ó. Aí eu estou mostrando para vocês agora, quando elas estão saindo, quando elas voltarem, lá para umas cinco e pouco da tarde. Aí eu venho e mostro de novo para vocês, quando elas estiverem voltando. Elas ficam aqui mesmo por perto, sabe? Perto aqui do quintal de casa. Comendo as folhagens que tem por aí que elas gostam. Pronto. Agora é só deixar elas ir e mais tarde eu volto aqui na hora que elas estiverem retornando para casa. Tá certo, gente, ó. Aí vão elas. Aí elas sabem o caminho certinho já de ir. É muito inteligente. Pronto. Já foi. O pai sempre gostou de criar cabra, gente. Porque é um animal, né, que a carne é boa. Bicho que a carne é boa. E da leite, né, eu e os meus irmãos, nós fomos criados com leite de cabra. Desde quando a gente é criança, que o pai luta com cabra. Gosta de criar cabra. A gente se criamos tomando leite de cabra e é um leite muito saudável, né. Pode até ver que é um leite muito saudável, bem limpinho e muito bom. Eu gosto muito de leite de cabra. Pois é, eu vou deixar aqui aberto. Aí quando ela chegar aqui, eu fecho aqui. Aí tá um solzão aqui. Sol quente. Lá vem a Helena atrás de mim, ó. A minha filha. Quando ela tava ali com ela, ela sente minha falta, ela vem atrás de mim, ó. Vem ela com a bonequinha dela ali. Olha aqui ela. O que foi, filha? O que foi, mamãe? Vem atrás da mamãe? Sim. E aqui, olha, essas madeiras aqui, gente. Esses dois montes de madeira aqui. É que o pai trouxe pra mãe tá cozinhando, né. O que foi? Minha mãe. Hã? O pai pegou umas pernas, tá muito quente. Ah, tá bom. Cheguei aqui em casa, então. Aí a mãe tá aqui, já preparando café. Mãe? Oi. Parando aqui um café aqui pra nós te dar. Ah, é que é a tapioca, gente. Cafézinho da tarde. Oi, aqui. Aqui. Cafézinho bem quentinho, ó. Esse café a mãe trouxou ontem. Foi, mãe? Foi. Café torrado. Correio aí, eu já tô tomando. Acabei bem cedo. E agora já tô meio de novo. Vou tomar de novo, pedido. Eu vou botar aqui a... Tapioca, a massa da tapioca já tá ali. Correio. Vamos que vamos, de café. Gente, e esse fogão aqui da mãe, vocês já viram em outros vídeos, né. Mas esse fogão aqui é dentro da cozinha. A cozinha aqui é fechada, né. Aí a mãe deu uma modificada ontem nele ali, porque ele pegava muito, muito lenha, né. E aí a mãe deu uma mexida nele ali. Era muito baixo, né. Era muito baixinha aqui. Aí a fornaia, ela ficava muito alta. Aí eu mesmo, quer saber, eu já ajeitava ele, aí peguei, paro, e ajeitei aqui, aí pronto. Agora é tudo de bom. É porque pegava muito lenha. Agora é dois pontos de lenha, viu? Tem esse e o outro. E aí, ó. Aqui pra fazer comida não é problema. E graças a Deus todo dia tem a comida pra fazer, né, Carla? Graças a Deus. E aí tem esse daqui de carvão. O Cássio vai achar bonito, Carla. Esse fogão meu aqui, ó. Aqui. O Cássio vai lendo como é lindo esse fogão, né? Tem. Aqui são três bocas. Aqui é de carvão. E mais aqui de lenhazinha. Aí, ó. Já beleza, ó. Entendeu? Aí tem a chaminézinha lá em cima. Construí a chaminé também. Aí ali as coisas que a mãe usa, né? Os temperinhos, o óleo, corante. Essa é a beleza, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui de pertinho, ó, pra vocês. Que lindo, meu cássio. Eu amo os fogos. Aí aqui, ó. Tá piotinha no fogo já. Aí ele é de cerâmica aqui embaixo, ó. Só que ele tava consumindo muito lenha, né? Muito alto. Fica desproporcional. Aí a mãe pegou e colocou o barro aí. Ficou bom, ó. Vem, vem cá. E agora vamos aqui mostrar aqui uma coisa aqui, uma delícia. Traga pra cá, ó. Vamos ver o Marcelinho. Vamos receber um presente agora também aqui. Ela vai mostrar pra vocês. Já serviu aqui esse presente aqui. E é agora mesmo. Ó. Olha aqui que presente. Eu acabei de receber aqui nessa bolsa. Aí, ó. Olha aqui. Alguém sabe que é isso aqui? Isso aqui, gente, é uma nata. Nata do leite. Obrigada, gente. De Fortaleza pra mim, né, cara? Uhum. Que a minha amiga Conceição Lopes mandou pra mim. Eu te recebi. Muito obrigada, minha Conceição. Amei. E vou já comer, ó. O tapioquinha. Colocar na tina. Aí eu vou botar... Eu vou abrir, cara. E vou colocar aqui nas mantegueiras. Viu? Pra ficar melhor. Pra ficar melhor. Uhum. Aí isso aqui a gente usa pra toda coisa, né, cara? Que é muito boa essa nata. Muito boa mesmo. É natural. Que é a... Ela disse que comprou lá da... A pessoa lá que faz mesmo. Beijo. E faz nada. E aí desde já eu só tenho a agradecer. A ela e a todos. E a nós. E a todos os inscritos do nosso canal. Que nos assistem. Que já tá de capa nova. Nome novo. Nosso canal aí. Ah. E aí, cara? Deixa também eu dizer. Que eu quero mandar também um alô. E aqui um abraço pra nossa amiga Lizete, né? Lá de Fortaleza, né, cara? Tá vendo? É. Como é o nome do canal dela? Minha terra, minha gente. Minha terra, minha gente, é? É. É. Ela mandou um abraço pra mim. E aqui vai outro abraço pra ela. Um abraço, Lizete. Nosso abraço aqui pra todos. Pra ela e pra todos os nossos inscritos. É. Só gratidão. Só gratidão a Deus. E vamos que vamos aí no canal, hein? A mãe agora vai que tá colocando ali nessas manteigueirinhas pra ficar melhor, né, mãe? É. Vai ficar melhor pra passar a tapioca, não botar no cuscuz. É muito bom. Isso aqui é melhor que a manteiga, né, cara? Porque isso aqui é natural, né? Uhum. Muito natural. Porque ela disse que ela volta lá pra fazer os queijos, aí. Gosta de... Isso aqui é demais. Ela e eu, ó. Oh, concessão de Deus. Mas é bom demais isso aqui, minha filha. Não sabe o tanto que eu amo isso aqui. E como o nosso primo veio hoje de Fortaleza, aí deu certinho e ela tá mandando por ele. Tá, não foi. Ó, tapioca, mãe. Ai, que massa. Ai, ai, tá melhor. Pronto. Aí a mãe gosta de fazer assim, gente. Ela pega um paninho bem limpinho, que já é próprio mesmo, só pra colocar as tapioca. Aí ela põe aqui e deixa a tapioca aí pra ela sair num vaporzinho. É. E fica melhor. Aí eu venho aqui, ó. Com a natinha, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Chega até réde, né? Pra que seja a... A manteiga, né? Uhum. E é melhor ainda, ó. Porque a fita aqui é natural. Viu? Aí é... Vem no congel... Vem na bolsinha térmica. É, na bolsinha térmica. Ela colocou no congelador, né? E vem na bolsinha térmica. A gente não é a viagem, né, tá? Uhum. Mas deu certo, graças a Deus. Agora é só... Pronto. Fica bom. Vem aqui com a faquinha. Vou botar aqui. Aí. Fica bom demais. Café natural torrado com a tapioca natural. Ó, delícia. E a nata natural é bom demais. Agora nós vamos tomar nosso café, gente. Eu vou gravar mais um pouquinho pra vocês. Tá certo? Ó, a mãe virando ali a tapioca. Pois é. Olha eu aqui de novo, gente. Na manga de cerca. Agora é cinco e meia da tarde. Olha quem foi que já chegou ali, ó. Aí já estão berrando ali pra gente guardar, né? Aí eu vou tá guardando elas ali e vou mostrar pra vocês. É o horáriozinho certinho que elas chegam aqui. É esse horário. De cinco, cinco e meia até seis horas elas estão chegando por aqui. Aí elas ficam berrando até a gente vir guardar elas aqui, ó. O chiqueiro tá aberto. Aí já entrou umas. Eu vou vir aqui pra vocês verem, ó. Aí, ó. Elas vêm aqui, ó. Olha. Olha. E aqui, ó. Quem tem que estar aqui também, ó. O burro, ó. Viu? Tá aqui dentro desse cupau aqui, ó. E as cabras vêm aqui, pra pertinho, ó. Ó o bode aí, ó. Vou vir aqui pra vocês verem. Aqui estão elas, ó, gente. O pai falou que tinha chegado umas aqui antes. Aí ele já colocou aqui no chiqueiro. E essas aqui chegaram separadas, né? Olha essa daqui, que coisa mais fofinha. Olha, ó. As pequenininhas, ó. Elas são filhas dessas daqui, ó. Aí elas estão aqui querendo entrar. Eu vou aqui abrir a porteira e mostro a vocês. Ó, porque já tinha chegado essas aqui. Aí eu tinha dado uma saída e o pai já tinha botado pra dentro, né? E elas daqui chegaram atrasadas. Agora eu vou colocar aqui. Olha aí. Bora, entra. Pronto. O último a entrar é o bode. Pronto. Aí agora só de manhã. Olha. Entre pra dentro, entre, mano. Bora, entre pra dentro. Pronto. Aí então elas vão ficar aí agora, viu, gente? Aí, ó. E o jumento começou ali a fazer barulho. Então elas vão ficar aqui. Aí amanhã tudo novamente, né? Solta e guarda. E aqui é a vida da roça. Essa pequenininha ali, ó. Olha. É muito interessante, gente. É muito bom viver esses momentos daqui, ó. Que foi? Ela gostou de mim, ó. Ó. Olha. Que foi? Elas conhecem, sabem o cheiro da gente, né? Quem aqui que cuida. Quem aqui olha, elas conhecem tudo. Olha aí. Vou fechar aqui agora. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui também. Pra não ficar um vídeo muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o joinha. Compartilhe para que mais pessoas conheçam aqui o canal. Tá certo? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau.